Casamento em tons marsala. A inspiração de hoje tá incrível. Vamos conferir logo depois da vinheta. Nosso Felizes para Sempre hoje foi em tons de marsala e muitas folhagens. Logo no hall de entrada, o casal, o pôster, o love, que dá um destaque todo especial no fundo verde. O cesto dos presentes, a cômoda e passarinhos para eternizar este lindo momento. Já no estúdio de fotos, também trabalhamos com estes dois tons. As folhagens e o marsala. Poltronas, o tapete. Essa poltrona pétala é charme e no momento tem sido uma das grandes inspirações. Corações, flores brancas, tudo preparado de uma forma muito especial para este lindo casal no seu dia do Felizes para Sempre. A mesa principal dos doces também não podia fugir deste estilo de decoração. Folhagens, marsala, o love, flores e uma mesa recheada de doces. A noiva pegou diversos docinhos personalizados, diferenciados, pois ela queria uma mesa recheada. Então, vejam aqui os detalhes. Trabalhamos com corações, o bolo branco, com o love, as peças de doces e flores, para que ficasse tudo lindo e também muito saboroso. A decoração do salão também foi nessas tonalidades. Algumas mesas trabalhamos com as toalhas em verde e outras toalhas em tons de cinza. Os enfeites das mesas dos convidados foram florzinhas naturais, aonde os convidados já têm oportunidade de levar embora. E a lembrancinha para cada um foi um delicioso bem casado. Uma lembrancinha que todo mundo gosta. Esse dia, o casamento era para ter sido no gramado, mas devido à chuva, tivemos plano A, plano B e plano C. Mas enfim, terminamos e tudo ficou lindo. Os convidados ficaram na parte coberta e o Felizes para sempre conseguiu ser realizado na parte externa do gramado. Quando terminou, adivinhem, lá veio a chuva abençoada de Deus. A estuda foi feita de uma forma muito especial para este casal lindo neste dia incrível. Se você chegou até aqui, ou você conhece os noivos, ou está buscando lindas inspirações para o seu evento. Você sabia que aqui no nosso canal existe uma playlist recheada com muitas ideias e inspirações lindas para o seu evento? A nossa vida é uma festa e será sempre uma satisfação compartilhar cada detalhe com você. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal e claro, inscreva-se até o nosso próximo vídeo e valeu!